Olha só, me escuta, você precisa do VMware Cloud Disaster Recovery, também conhecido como VCDR, sério. Disaster Recovery é uma coisa que você nunca pensa até que seja tarde demais, não seja pego desprevenido. Mas o que é isso? Você me pergunta. Eu preciso de um plano de Disaster Recovery? Preciso me preocupar com uma bomba, um tornado, um terremoto, um tsunami? Sim, my friend. Você precisa. E esses desastres que eu acabei de citar são fichinha perto dos verdadeiros riscos que você corre. Recuperação de um desastre é uma coisa muito séria. Não tô falando de um problema que você resolve com um pouquinho de dor de cabeça, não. Tô falando de algo que se acontecer pode acabar, fechar, falir a sua empresa. Hoje em dia com a globalização e a internet, você tá exposto a hackers do mundo inteiro. Uma recente pesquisa da Datrium, ou Datrium, você fala como você quiser, mostra que 36,2% dos eventos que necessitam de um Disaster Recovery são causados por ransomware. E o pior é o seguinte, a questão não é se você vai ser atacado, mas quando você vai ser atacado. As empresas, infelizmente, não estão preparadas e é super fácil você encontrar na internet ou até mesmo na televisão histórias de empresas que sofreram ataques devastadores, causando prejuízos enormes. De acordo com o Gartner, mais de 76% das empresas reportaram um incidente nos últimos dois anos que exigiu um plano de Disaster Recovery. E de acordo com a Forrester, 52% experimentaram uma ou mais violações de dados confidenciais nos últimos 12 meses. Agora, também não dá pra apostar e ter um plano de Disaster Recovery com qualquer empresa, não é mesmo? Na hora que acontece, existem desafios como complexidade operacional e alto custo. Então, olha só, pra não ter erro, vai de VMware Cloud Disaster Recovery, recuperação on-demand, fácil de implementar e utilizar, hospedada em nuvem e garante que suas máquinas virtuais estejam replicadas, armazenadas e seguras. Nela, você cria os seus planos de DR, DR que é o Disaster Recovery, eu falo DR que é mais fácil. Realiza testes em ambientes apartados de forma rápida e eficiente. E quer saber o melhor? Com proteção contra o temido ransomware. Adoro essas palavras. Além disso, você paga como serviço de forma justa pelo que você usa. Quer saber mais? Entre em contato com a Scansource que nossa equipe está preparada pra te atender. O Power Minute fica por aqui, muito obrigado e até a próxima.